DJ, DJW, porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o pleito Segunda a segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca de segunda, segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca de segunda, segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca para a nossa alegria hoje tem bailão Pode fazer bem, deixa até o chão, deu grau quase que ela morre do coração Hoje eu busco menino e tu na mão Para a nossa alegria hoje tem bailão, pode fazer bem, deixa até o chão Deu grau quase que ela morre do coração Hoje eu busco menino e tu na mão DJ, DJW, porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o pleito Segunda a segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca de segunda, segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca de segunda, segunda, agora eu tô na lua Catucando essa mina maluca para a nossa alegria hoje tem bailão Pode fazer bem, deixa até o chão, deu grau quase que ela morre do coração Hoje eu busco menino e tu na mão Para a nossa alegria hoje tem bailão Pode fazer bem, deixa até o chão Deu grau quase que ela morre do coração Hoje eu busco menino e tu na mão DJ, DJW, porra DJ, 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 DJ Legenda Adriana Zanotto